Gravando Então vamos lá É isso ai Jansen Serra na área Mais um vídeo no canal E mais um Jansen Serra Responde O Jansen Serra Responde dessa semana Com perguntas que vocês mandaram ai nos comentários E minha família aqui, meus filhos Acabam recolhendo algumas Escolhem pra eu colocar aqui Vou fazer de novo Cas Caso é o editor Ele vai pôr essa porra de novo com ele que eu to falando De novo pra galera Isso aqui não pode aparecer pra galera Aparece só pro Caso Batista E agora vai ser valendo Tem alguma coisa no meu dedinho? Tá limpo? Tem alguma coisa aqui? Apareceu? Apareceu ela? Vamos lá Fala galera, Jansen Serra na área Com mais um vídeo pra vocês Dessa vez o Jansen Serra Responde Vídeo semanal que eu mando aqui Respondendo as perguntas da galera Quem seleciona as perguntas são os meus filhos Vocês mandem ai nos comentários os vídeos Eles selecionam algumas e eu respondo aqui pra vocês Beleza? Por que eu mesmo não faço isso? Porque se eu mesmo fizer isso o vídeo vai ficar longo Porque eu vou querer responder todo mundo Então eu me abstenho Abstenho essa palavra assim? É Eu me isento dessa responsabilidade E deixo meus filhos escolherem Beleza? Quer mandar sua pergunta é só mandar aqui No comentário desse vídeo Ou de repente lá na comunidade Quando eu fizer alguma pergunta por lá Postar alguma coisa por lá Pode perguntar que eles dão uma varredura em tudo ai Recolhe algumas pra eu poder responder aqui Beleza? Então sem mais delongas Aquela parada de sempre se inscrever no canal Pacote completo ai né Dá os likes, espalha isso pra galera Vamos colar em 200 mil inscritos Estamos com 130 mais ou menos Vamos lá, vamos correr atrás Então conto com vocês E... Bora pro vídeo! Vinheta! 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 Vamos lá! Ritjogor BRTG Eu não consigo pronunciar isso Mas ele perguntou E aí Jansen Cadê o review do filme Camisinha Assassina Estão na guarda? É estou devendo o filme Trash aqui no canal Camisinha Assassina É meu objetivo Próximo Ou em um vídeo de stand-up Ou no formato vlog Enfim Vou colocar isso no canal O quanto antes Tem que escrever terminar de escrever, que eu comecei, não parei terminar de escrever e gravar Brown Stars Apocalypse Oi, você poderia fazer um show em Barracão, Paraná e em Dionísio Serqueira que são cidades gêmeas? Cara, eu poderia quero fazer show, aliás a galera ficava vem pra uma cidade, por mim eu vou pra todas as cidades preciso ver se tem um produtor na região que consiga me ajudar pra produzir esse show, tem um espaço disponível eu acho que a gente vai Gabriel Rodrigues de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul você já contou uma piada na hora errada e ficou aquele clima estranho? Já aconteceu isso no palco, Gabriel de São Gabriel do Oeste, de Mato Grosso do Sul aconteceu isso no palco uma vez sabe, é isso que eu falo a gente acha que que aquele papo de amigo que a gente tem no fundo da sala de aula, ou na hora do intervalo ou num bar com os amigos, vai dar um bom material no palco também, e uma vez eu caí nessa nessa armadilha, né tem uma história clássica aqui de família que a gente sempre contou que o meu sogro ele tinha um irmão que teve um AVC e tal e ele tinha que dar banho no irmão e teve um dia que ele colocou o irmão embaixo do chuveiro e foi atender o telefone e a água tava muito quente e acabou queimando o irmão dele aí ele gritou o irmão não ouviu e tal então essa história pra nós aqui ela é muito engraçada sabe porque a gente sabe que o meu sogro é um cara super do bem que ele fez isso por mal inclusive o próprio irmão dele riu disso depois mas aí eu resolvi contar isso no palco e aí a galera na hora que eu falei que o rapaz já sofreu um AVC que te dá banho nele a plateia já dispersou ela falando não é possível fazer piada com esse tipo de situação e aí quando eu falei que água quente e tal a galera não comprou ficou um clima horroroso no bar inteiro eu também fiquei um clima não tinha como prosseguir com o show ali contei mais uma ou duas piadas chamei o próximo comediante e saí então é é aquela decisão de qual material usar e que momento usar não era o momento pra aquele material então eu decidi na hora errada o conteúdo errado e a galera não comprou não ficou bem constrangedor esse dia mas enfim vida que segue bola pra frente o Brown Stars Apocalipse de novo perguntando você torce pra algum time? sim eu torço pro Corinthians e se não torço pra nenhum diga qual tu acompanha cara eu torço pro Corinthians desde que eu cheguei em São Paulo porque eu nasci no Rio de Janeiro nasci lá no Rio cheguei em São Paulo com 7 anos de idade e eu torço pro Corinthians porque o primeiro jogo que eu assisti em São Paulo foi o Corinthians de Ponte Preta e aí eu fiquei realmente muito impressionado assim com a torcida do Corinthians e tal e achei legal e meu pai também me incentivou a torcida do Corinthians e eu virei corinthiano e sou corinthiano até hoje lá no Rio de Janeiro eu não cheguei a ter um clube mas eu tinha eu tinha muita afinidade com o Bangu porque eu morei em Bangu meu avô era frequentador do Bangu conhecia todo mundo lá dentro me levava nos jogos do Bangu então eu cheguei a entrar de mão dada com os jogadores do Bangu lá no estádio no Moça Bonita e tal então eu tenho muito carinho pelo Bangu mas não chega a ser uma torcida torcer mesmo foi só pelo Corinthians mesmo aqui em São Paulo e eu tenho até uma história curiosa quando eu digo que eu respeito muito todos os outros times é porque no jornalismo esportivo que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo cobrindo para alguns sites eu cheguei a ser setorista no Palmeiras e eu conheci muito da história do Palmeiras que é muito bonita aliás e tinha uma época da minha vida que eu sabia mais do Palmeiras do que do próprio Corinthians então o futebol é muito apaixonante por causa disso todos os clubes tem uma história muito peculiar e vale a pena você deixar as vezes o clubismo de lado para preservar um pouco dessa memória esportiva mas vamos que vamos mas aqui é Corinthians não tem jeito mora a Zona Leste aqui é Corinthians vamos lá Lucas Xavier opa Jansen beleza? qual foi o dia que você teve o maior cagaço da sua vida? cara eu acho que o maior cagaço da minha vida Lucas foi no parto da minha última filha da Helena porque a gente já era pai e mãe já 11 anos a última filha nossa tinha nascido a 11 anos o Danilo tem que dizer o Danilo estava com quantos anos quando a Helena nasceu? a Laura tinha 11 acho e o Danilo a Laura tinha 10 da noite de 14 é a Laura tinha uns 10 anos o Danilo 14 e aí estava nós de novo eu e minha esposa entrando no hospital sabe então naquele momento eu não sei por que eu fiquei com muito medo de perder a minha esposa eu fiquei com muito medo mesmo é verdade isso eu não consegui enxergar a minha vida sem ela ali estava vendo ela ir para uma sala de parto e eu ali do lado de fora realmente no momento que ela foi eu fiquei que é depois eu entrei na sala para assistir o parto mas naquele momento que foram preparar ela e eu fiquei do lado de fora me deu um aperto no coração como nunca eu tinha sentido na minha vida é bem engraçado isso eu estava com os outros dois meu filho e minha filha estavam comigo aí quando eu entrei na sala de parto assisti tudo a Helena nasceu e aí depois a gente foi lá deu tudo certo aí fiquei mais calmo mas foi um momento bem estranho mesmo não dá nem para fazer piada com isso é só uma história estranha e triste mesmo e vamos lá ciência relativística e aí Jansão como vai como vão os filhos e a esposa vai todo mundo bem todo mundo isolado ainda minha esposa dando aula online está tudo em uma coisa estou esperando você vir fazer show em Recife Pernambuco bora quando marcar show aí vou levar a família inteira e nós vamos comer na tua casa qual foi o jogo que mais se marcou na sua vida esse jogo atualmente qual o que mais joga acho que ele está falando de videogame qual o jogo que mais te marcou na sua vida esse jogo atualmente atualmente jogo de videogame vamos falar de futebol e de videogame jogo de videogame que eu jogo atualmente muito raramente porque realmente meu filho que dominou de vez os videogames até o Playstation 2 era eu que dominava aí do Playstation 2 em diante ele começou a sumir e hoje é ele que joga mais ele está no ele está no Play 4 sei lá é o Play 4 ele tem então ele joga muito o que eu jogo de vez em quando são jogos de futebol o PES e o FIFA né jogo de vez em quando uma vez no mês eu pego para jogar umas duas, três partidinhas mas logo ele vem quer jogar porque marcou o jogo com os caras online e tal aí fica por ele ainda mais que ele está trabalhando então ele tem horário meio restrito para jogar então ele que domina mas quando eu jogo é só esses dois e qual o jogo que marcou a minha vida de videogame cara eu sempre gostei muito de jogos de futebol mas tem um jogo que eu gostei muito de jogar que era do Super Nintendo Star Fox que era de uma nave e tal era muito legal e quando eu terminei aquele jogo eu me senti muito bem foi muito engraçado esse jogo é um jogo muito difícil e eu me senti muito bem e o outro jogo que eu demorei muito tempo para terminar e quando eu terminei fiquei muito feliz foi o God of War God of War God of War do Kratos aí no Playstation 2 também falei caramba esse aí eu fiquei muito empolgado era um jogo muito legal acho que marcou a época foi muito bom terminar esses jogos agora quanto ao futebol jogos que marcaram a minha vida com certeza a final da Copa do Brasil de 95 Corinthians e Grêmio que foi um jogo que eu assisti sozinho com a minha mãe minha mãe já falecida e eu dei muita recordação eu e ela assistindo meu pai trabalhava à noite na época não estava em casa então eu e minha mãe assistimos juntos esse jogo e aí eu lembro que quando terminou eu abracei ela chorando, emocionado eu tinha ali 16, 17 anos 17 anos de idade é por aí não lembro a idade eu sou de 78 foi de 95 e aí eu abracei a minha mãe e tudo foi um momento muito legal guarda muita recordação o Mundial de 2012 do Corinthians também que eu joguei um banco no chão quebrei um banco e tal e relacionado à seleção brasileira foi a Copa de 94 foi uma Copa muito emocionante também de assistir então esses no futebol são esses três e no videogame são esses que eu já falei e vamos mais uma para encerrar Jansen se fosse escolher algum instrumento para tocar qual seria? bem, na verdade eu toco eu toco bateria toco percursão eu não sou um baita baterista nunca fiz aula mas eu me viro bem fazendo um hardcore acompanhando um pouco de rock and roll eu consigo me virar bem mas claro que eu não chego nem perto dos grandes bateristas tipo Eloy Casagrande para mim é o melhor baterista do mundo se eu tocasse um centésimo do que esse cara toca pelo amor de Deus eu sou baterista para quebrar um galho mas estão aí então é isso esse foi o Jansen Serra Responde de hoje o Jansen Responde de hoje que seja e é muito legal o quadro que eu gosto muito de fazer e mandem as suas perguntas ir, ir, ir tô falando ir pra caramba mas é isso aí mande suas perguntas aí nos comentários quem sabe alguém da minha família seleciona para eu responder no próximo vídeo é um vídeo que eu gosto muito de fazer estou me policiando para não falhar mais beleza? conto com vocês até a próxima beijo do gordo lave as minhas mãos em álcool gel na parada valeu tchau